ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Solidariedade, desabrigados da chuva da última terça-feira recebem roupas e alimentos de grupos de ajuda. Feiras e supermercados da cidade lotados, centenas de pessoas foram fazer as compras de última hora para a ceia de Réveillon. Os preparativos para a virada do ano nas zonas leste e oeste da cidade. Avenida Itaúba e Praia da Ponta Negra devem receber milhares de pessoas para comemorar a passagem de ano. Quais as superstições de fim de ano? Tem para todas as necessidades, mais amor, dinheiro e até prosperidade. Vamos saber um pouquinho sobre as simpatias de fim de ano. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, boa noite. O último dia do ano foi cheio de solidariedade na comunidade da Sharps, zona leste da capital. As famílias que moram lá e sofreram com as chuvas, essa semana, receberam doações. Debaixo de muita chuva, a esperança de quem perdeu tudo. Na comunidade da Sharps, zona leste de Manaus, o sábado foi dia de solidariedade e de retomada da rotina. Voluntários se uniram para doar itens como roupas, calçados, lençóis, colchões e cestas básicas. Presentes de Natal um pouquinho atrasados, mas que fizeram muita gente feliz. A corrente solidária veio das redes sociais, quando uma moradora pediu ajuda para a comunidade da Sharps. E foi das redes sociais que surgiram os voluntários, pessoas desconhecidas, mas muito solidárias. E olha o montante de coisa aqui que eles conseguiram. As doações vieram até mesmo de outros estados do Brasil. Da Bahia, Minas Gerais, entendeu? Fiquei muito, muito feliz. Foram cinco dias de campanha para arrecadar as doações. Mais de 400 famílias beneficiadas. Gente como Bruna, de 18 anos, que mora com os pais e oito irmãos e teve a casa alagada. Alagou lá, bem materiais, mas o mais importante é a nossa vida. E eu agradeço muito as pessoas que estão fazendo a doação. Dona Izete também perdeu tudo no último temporal. Olha, minha casa alagou tudo, eu perdi várias coisas, perdi colchão, televisão, cômoda, roupa, sapato. Na comunidade da Sharps, a chuva nem precisa ser tão forte para causar estragos. Olha como fica a rua onde mora Dona Izete. Basta uma chuva fraca para a pista se transformar num rio. Moradores se arriscam passando por aqui. Até as crianças têm que dar um jeitinho para passar em meio a tanta água. Hoje, a dona de casa ganhou roupas, cesta básica e um colchão. Presentes dos voluntários, que foram recebidos com muita alegria. As crianças também receberam presentes. A Liga da Justiça Solidária, formada por universitários de Manaus, chegou à comunidade levando brinquedos. E quem disse que o Papai Noel se atrasou? Mesmo distribuindo os presentes após o Natal, ele foi muito bem-vindo. Não é, Daniel? Seu helicóptero, dois. É teu presente de Natal? Você tinha ganhado alguma coisa no Natal? Não. Tá feliz? Não. E é assim, com solidariedade, que se vence as dificuldades e se transformam vidas. E teve mais gente que ajudou. Um grupo de amigos do futebol fez uma partida beneficente para ajudar famílias desabrigadas. Em campo, amigos reunidos. É para aquela pelada de fim de semana. Só que aqui a intenção é mais do que jogar futebol. Por isso, teve oração antes da partida. Jogadores profissionais e amadores fizeram um jogo solidário nesse sábado no campo do 3B. Teve esse desastre, né? Que deixou todos tristes na cidade de Manaus. Então, a gente teve essa iniciativa de fazer esses jogos entre amigos para doar essas pessoas carentes ainda hoje. Que é véspera de ano novo, né? E a gente vai, com certeza, tentar minimizar essa dor que eles estão passando hoje. Quem veio trouxe alimentos não perecíveis. Então, estão fazendo isso para arrecadar, para amenizar e dar uma coisa melhor para eles. E aí já viu, né? Jogador reunido, bola rolando, tem sempre rivalidade. Mas até que eles encararam o jogo como uma confraternização. Todos nós nos conhecemos. Jogamos já há vários tempos, ainda jogamos juntos. O jogo solidário foi entre os amigos do Paulinho Nascimento e os amigos do Everton Carvalho. Jogadores conhecidos da torcida amazonense. Eles arrecadaram mais de 500 quilos de alimentos, se divertiram e fizeram a noite da virada de muita gente um pouco mais alegre. Pouca gente foi aos shoppings hoje à tarde. Só quem deixou para a última hora a compra da roupa da virada. Bem diferente do Natal, no último dia do ano, pouco movimento nos principais shoppings de Manaus. Algumas pessoas, como a dona Rita, passaram no shopping apenas para almoçar e depois tomar um cafezinho. E olha, ela é supersticiosa. Como em todos os anos, diz que no dia 31, a roupa tem que ser amarela. Não entre o ano novo sem amarelo. Porque o amarelo, mamãe, atrai tudo. Tudo de bom é o amarelo. Como de costume, ainda teve muita gente que deixou para comprar as roupas de fim de ano na última hora. O brasileiro é assim mesmo, é sempre a última hora. Qual que é a preferência para passar a virada de ano? Branco, tradicional branco. É um problema de mesmo, vestidinho legal para ir para a igreja. As lojas de roupas e calçados hoje eram as mais movimentadas. E as vitrines com cores brancas e douradas chamavam a atenção dos consumidores. Seu Martins apostou mesmo foi na mudança das roupas de cama. A gente comprou de última hora. Compramos mais para o quarto. Travesseiro, lençol, toalha. Este shopping da zona centro-sul de Manaus funciona hoje até às 7 horas da noite. Amanhã, apenas as praças de alimentação dos shoppings irão funcionar a partir do meio-dia até às 10 da noite. Agora, nas feiras, a movimentação foi grande desde as primeiras horas da manhã. Corredores lotados. Era complicado até andar. Uma maratona difícil de encarar para alguns. Dá não, dá não. Já vou embora. Mas quando falta alguma coisa na cozinha, não tem jeito. Melhor mesmo é enfrentar a correria. Só o camarão com cheiro verde. E não ia ser fácil. Na banca de camarão tinha fila. Foi aquele sufoco para conseguir comprar. Votapai é para toda a época. Tem que ter o camarão, né? Camarão. Promoção sempre atrai consumidores. Hoje, tudo pela metade do preço. Era 120, mas era só 60 para esse lado, hein? Depois de uma crise que estamos passando, né? Aí, é muito bom. Maravilhoso, cada um vendendo. E a promoção do peixe continuou também. Não tem nada caro. Tudo é o combate da carestia. Antes do meio-dia, já tinha banca de peixe vazia. E antes do meio-dia, seu Francisco também já estava rouco de tanto vender. A gente achava que ia ser fraco, mas foi muito, muito além das expectativas do rouco de tanto vender. Os vendedores fecharam o ano com lucro acima do esperado. Até farinha estava em promoção. A promoção é R$ 100,00 farinha hoje. Para fazer aquela pirada com o casaco, a gente tem R$ 100,00 bem torradinha a farinha areninha. O último dia do ano foi bom para os feirantes. Tão bom que eles fizeram questão de agradecer e desejar um feliz ano novo. Felicidade para todos. 2017, cheio de bênção. Muita gente deixou a capital nesse fim de ano, mas a movimentação nos portos da Seasa e da Manaus Moderna foi até tranquila hoje. Carros na fila e só uma balsa tracada. Quem decidiu fazer a travessia Manaus-Careiro da Várzea precisou esperar. Já quem seguiu de lancha teve facilidade. 60 lanchas fizeram o transporte de passageiros nesse último dia do ano no porto da Seasa. Quem embarcou vai passar a virada de ano em municípios da região metropolitana. Os destinos mais procurados por aqui foram Careiro, Castanho e Autazes. E nem a chuva atrapalhou. Assim mesmo, arrumei meus filhos, minhas duas filhas, meu esposo que está vindo dali, vamos para lá. Mesmo com esse movimento todo, quem trabalha aqui esperava mais. Porque nós estávamos esperando um fluxo maior de pessoas, né? Mas devido à chuva e até mesmo também dos transportes coletivos, né? Que infelizmente nós temos uma precariedade para cá. Está sendo um pouco complicado. Já no porto da Manaus Moderna, poucas vendas de passagens. Vendi duas ainda hoje. O pessoal que viajou hoje vai passar aí o Réveillon navegando. É, navegando. Enquanto uns barcos saíam, outros chegavam. Quem deixou Manaus nesse sábado com destino a municípios do Pará, por exemplo, vai passar a virada de ano navegando. Já quem chegou veio curtir a família. Está perto da família é sempre bom, né? Demais. O movimento maior por aqui foi no trânsito e para os carregadores. Seu Pedro trabalhou tanto que parecia cansado, mas só parecia, viu? Para mais de 300 quilos já, isso. Mas tem pique ainda para a virada de ano? Mas não, tem pique para correr até no final dessa ponte aqui. Daqui a pouco, os preparativos para a festa de Réveillon nos principais pontos da cidade. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri